Bom dia! Bom dia! Faça sol, faça frio, com chuva ou seca, feriado, carnaval, o movimento no campo não para. Confira os assuntos do Globo Rural de hoje. Aqui no Paraná, a colheita de soja atrasou um pouco, mas as primeiras lavouras colhidas estão rendendo bem. No Rio Grande do Sul, avança a colheita de milho e as perdas com a estiagem podem passar de 30% da produção estimada. Em Goiás, os pecuaristas têm investido em estratégias para passar pela baixa da arroba do boi. No Paraná, os produtores de ginseng estão lucrando com a exportação da raiz. Entre as melhores reportagens de 2022, o vinho do Cerrado. E os queijos premiados da Serra da Canastra em Minas Gerais. O consumo de carne de porco no Brasil aumentou nos últimos anos. O preço se tornou mais competitivo em relação a outras fontes de proteína. Criadores agora investem na qualidade da carne e em cortes mais requintados. Vamos ver como funciona esse novo mercado. Picanha, filé mignon, carrê francês. Tudo de carne de porco. A tradicional linguiçinha foi ganhando companhia. Cortes de nomes pomposos entraram de fininho nos churrascos, nos restaurantes. A carne suína já deu até prêmio internacional para os nossos cozinheiros. Mas antes de alcançar esse patamar, teve um trabalho que começou há muitos anos em fazendas como essa aqui. A Fazenda das Palmeiras fica em Boituva, São Paulo. Tem grãos, bois e 12 mil porcos. O agrônomo Ovidio Sebastiani fundou a granja na década de 80. Trabalhou em parceria com os irmãos Fernando e Carlos. Mais tarde, eles montaram um frigorífico e passaram a vender a carcaça do animal para açougues e supermercados. Sempre enfrentando a concorrência de empresas maiores numa disputa pelo menor preço. Os 50 centavos de diferença de uma para a outra, você já perdia? 50 centavos é muito. A diferença de 10, 15 centavos, a gente briga por ela. Até que um dia, os sócios inculcaram com um outro jeito de vender a carne suína. E se a gente oferecesse cortes especiais que se destacassem pela qualidade, não pelo preço? Para desenhar esses novos produtos, eles se lembraram que na família tinha alguém que entendia do assunto. Com 20 e poucos anos, o Renato, sobrinho do Ovidio, inovou na região. A gente trouxe produtos diferenciados, cortes diferentes. E a gente falava, viu, você não quer que eu tempere para você? Não quer que eu já corte, já prepare? Ele criou dezenas de produtos, dos formatos tradicionais aos mais sofisticados. O carret francês normalmente é feito com cordeiro, mas aqui sai do lombo e da costela suína. As peças vão para restaurantes e lojas especializadas. Para atender esse mercado, a maior parte dos animais vem da granja da família. Os porcos criados aqui são uma mistura de três raças. Landrace e Large White têm a pelagem mais clara. As porcas têm um bom número de filhotes e costumam ser boas mães. Já o Duroc tem a pelagem avermelhada e é valorizado pela alta capacidade de acumular gordura entre os músculos. Desses cruzamentos, nascem dois mil leitões por mês. Nessa maternidade aqui, todas as porcas pariram na mesma semana. Essa foi a que teve os maiores leitões. Ainda assim, um irmão pode crescer mais do que o outro. Por isso, com quase 30 dias de vida na hora do desmame, eles são separados um a um de acordo com o tamanho. Para cá, só vem aqueles identificados como grandes. Essa divisão é importante para não ter competição por comida e garantir que eles vão continuar se desenvolvendo bem. Para isso, a fazenda investe numa ração com um bom nível de proteína. Você precisa trabalhar bastante com ele para que ele fique pesado, mas não gordo. Tem diferença? Existe muita diferença. A carne não pode ser seca. A carne precisa da gordura, mas ela não pode ser exagera. A empresa registrou uma alta de 30% na venda dos cortes suínos nos últimos cinco anos. Sobe a ladeira junto com o consumo anual de porco no país. De 2015 para cá, o brasileiro comeu quase 4 quilos a mais dessa proteína. Isso se deve a vários fatores, como o preço mais baixo em relação à carne de boi e campanhas para valorizar o produto, estimulando, inclusive, que os cortes sejam apresentados de forma mais agradável aos olhos do cliente. E é nisso que investe este outro frigorífico em São José dos Campos, São Paulo. A Flávia Brunelli montou a empresa faz cinco anos. O mercado era carente de um produto diferenciado. Aí, ela criou 50 produtos. Entre cortes, embutidos, presunto defumado, a Flávia manda quase tudo para restaurantes. E como ela tem formação em gastronomia, vai pessoalmente convencer os chefes. Eu vou lá, cozinho junto com eles, dou sugestão. Eu faço um trabalho bem personalizado. Hoje, a Flávia também divulga o porco para milhares de seguidores na internet. Quer aprender a fazer esse tibone suíno com milho tostado e molho de iogurte? Fica comigo até o final do vídeo. Online ou offline, ela chama atenção para o marmoreio da carne. Marmoreio é essa gordura entremeada, ela parece um mármore. Quando você põe na grelha, faz na frigideira, no forno, fica aquela carne mais macia, mais suculenta. Para chegar a esse ponto, a genética importa. Todo mês, a Flávia compra 120 porcos desta fazenda, que pertence à família dela. Os animais aqui também são resultado de cruzamento. Todos têm sangue duroque, aquele que acumula mais gordura. E ela faz outra exigência em relação aos animais. Enquanto a Flávia desenvolveu os produtos, ela foi fazendo alguns testes, tentando entender com qual suíno ela gostaria de trabalhar. Concluiu, por exemplo, que para ter a quantidade de gordura que ela julgava ideal para os seus cortes, ela precisaria comprar porcos com pelo menos 140 quilos. 30 quilos a mais do que o mercado costumava exigir. A Flávia passou essa demanda para a Sandra, que é mãe dela e uma das sócias da fazenda. O que ela trouxe foi essa cultura da Europa, né? Lá, eles valorizam esse animal mais pesado, ele tem o marmoreio melhor, ele tem uma qualidade de carne diferenciada. É que antes de abrir o negócio, a Flávia viajou para Vêneto, no norte da Itália. Terra do avô Humberto Brunelli. De lá, trouxe receitas de família. Voltou também com a ideia de aproveitar leitões, não só no Natal. Eu estava inconformada de a gente só comer leitão no final do ano, então resolvi fazer uma desossa parecida com a de cordeiro e adaptei para a gente ter cortes porcionados de leitão para consumir ao longo do ano inteiro. Ela começou a fazer em casa e aí a gente começou a experimentar. E foi aí que começou, que surgiu. Hoje, mãe e filha dão continuidade ao trabalho do vô Humberto. A viúva Lucília guarda lembrança de quando o marido ganhou um pouco. Eu falo assim, eu tenho esse porquinho aqui, eu acho que eu vou fazer uma criação. E na brincadeira, fez um, fez dois e calhou que ele fez essa criação maravilhosa. Hoje, a Flávia vende os produtos no estado de São Paulo e espera receber a licença do Ministério da Agricultura para botar esse porco nas cozinhas de todo o país. O Brasil tem muito a conhecer do potencial do suíno, então isso me fez não parar. Onde a senhora acha que ela vai chegar? Até no pico, até que ela fique velhinha que nem eu e ainda vai mexendo com os pochinhos dela. A estimativa da Associação Brasileira de Proteína Animal é que o consumo de carne suína por pessoa cresça em até 3% esse ano em relação a 2022. A colheita de soja no Paraná começou mais tarde este ano, mas o agricultor não tem do que reclamar. O sol deu a largada para a corrida das máquinas. A gente tem que aproveitar o sol, o tempo, porque a chuva vem, a gente não sabe quando, né? Mas a gente tem que ir aproveitando o tempo para colher a soja na hora certa. É o início da colheita de soja no Paraná e a turma do campo aproveita o tempo firme para botar o trabalho em dia. Já que em algumas regiões, os produtores estão colhendo um pouco mais tarde este ano. No município de Floresta, norte do estado, normalmente as máquinas já estariam em ação desde janeiro. Mas segundo o Rodrigo, que é agrônomo e trabalha na cooperativa de Maringá, esse atraso não é mau sinal. Nós tivemos uma condição climática, vamos falar, quase que perfeita. Então a planta, ela tende a vegetar mais, ela estica um pouco o seu ciclo. Então nós tivemos muita chuva durante o ciclo da soja e as temperaturas na média ficaram um pouco mais baixas. Então, nesse final aqui de ciclo, nessa colheita, a gente está colhendo 15 a 20 dias a mais do que em outras condições nós teríamos. O Agnaldo, que planta mil hectares em floresta e em dois municípios vizinhos, ainda tem várias lavouras verdes. Mas onde a soja já está no ponto, o trabalho é feito com duas máquinas para aproveitar o sol. A colheita aqui ainda vai longe, deve durar mais uns 30, 40 dias. Mas nessas primeiras áreas colhidas, o rendimento já é considerado bom, em torno de 65 sacas por hectare. E essa imagem aí é tudo que o produtor quer ver. As máquinas enchem uma carreta em menos de meia hora. Ano passado a seca foi demais, né? Arrebentou com tudo, praticamente. Colhemos uma média de 15 sacas por hectare. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai recuperar um pouco, né? Praticamente quatro vezes mais que o ano passado, né? A safra está muito boa. A previsão no Paraná é de que a produção de soja passe de 21 milhões e 500 mil toneladas. 64% a mais do que a safra anterior, segundo o Departamento de Economia Rural do Estado. A partir do momento que se iniciou o plantio da soja, acabou sofrendo um pequeno atraso no plantio. Entretanto, no desenvolvimento da safra, o clima, na maior parte do Estado, foi benéfica para a cultura. A gente consegue ver isso na lavoura do seu Antônio. Ele começou a colher a soja há poucos dias e, nessa área, o rendimento chega a 70 sacas por hectare. E ele já está de olho na próxima safra de milho, que é plantado logo depois da colheita. Colhendo e plantando, para não perder tempo, para sair antes do tempo do frio. O senhor só estava esperando o sol brilhar? Só esperando o sol brilhar para entrar com tudo. A safra nacional de soja deve chegar a quase 153 milhões de toneladas este ano. Os pecuaristas estão elaborando estratégias para enfrentar a queda de preço do boi. Em Goiás, o valor caiu quase 20% em um ano. A propriedade do seu Evandro Barros, em Serranópolis, no sudoeste de Goiás, tem 520 hectares. São mais de 300 animais da raça Nelore. Seu Evandro trabalha com o ciclo completo da pecuária. Cria, recria e engorda. É a forma que ele achou para equilibrar os gastos de produção e ter um retorno da atividade. O que está ainda se mantendo mais e com um certo nível de positividade é a recria. Fazendo os três modalidades de pecuária, eu acredito nisso, que compensa sim. Essa análise do que compensa ou não na criação de gado tem virado rotina para os pecuaristas por causa do preço da rouba do boi. Em Goiás, ela está em queda, valendo 248 reais. Há um ano, estava na média de 309 reais. Nós tivemos a valorização do preço da rouba lá atrás. Os pecuaristas reteram as fêmeas. Aumentou-se a produção de bezerro. Esse aumento da produção de bezerros fez o preço do bezerro cair. Esses pecuaristas voltaram a ofertar grandes volumes de fêmeas. E o preço da rouba começa a cair novamente. Isso contaminou toda a pecuária vovina. É um ciclo natural. Em um determinado tempo, essa queda cessa. E lá na frente nós veremos novamente a valorização da rouba. Mesmo no período de baixa da rouba, alguns pecuaristas têm conseguido manter a lucratividade. Isso porque usam de estratégias a longo prazo, como a de melhoramento genético, investindo na produção de bezerros mais pesados. É o caso do seu Silvio Lacerda, que tem uma fazenda de 346 hectares em Aparecida do Rio Doce. Aqui ele cria 800 animais da raça Nelore. E conta que para lucrar na atividade, passou a investir no melhoramento genético do rebanho. Tudo começa com a seleção de fêmeas mais precoces, mais férteis, de bom temperamento. As que não se enquadram vão sendo descartadas. Elas são inseminadas com material vindo de touros de pura origem, que produzem bezerros que podem chegar a pesar entre 250 e 260 quilos aos 7 meses. O peso médio nessa idade fica entre 180 e 190 quilos. E isso faz toda a diferença na hora da venda. Um bezerro comum está variando de 1.500 a 1.600. A gente consegue um preço ainda de 2.800 justamente pela qualidade que o nosso bezerro tem. Ou seja, o produtor que entrega um bezerro de qualquer maneira, ele está trabalhando no vermelho. Mas não é só a criação de bezerros com maior desempenho que ajuda a passar pela baixa da rouba. O pecuarista também investe em técnicas de manejo para tornar a produção mais barata. Uma delas é a adubação orgânica da pastagem, que, segundo ele, tem um maior valor nutricional. A gente investe muito na pastagem, porque já é comprovado que a rouba produzida a pasto é a rouba mais barata que tem. Então, quando a gente investe em boas pastagens, a gente vai desmamar um bezerro mais pesado, as vacas são mais férteis, vão ter mais bezerros, e com isso a gente diminui um pouco o custo de produção. Confira agora os preços do boi gordo. Em Rolim de Moura, Rondônia, a rouba vista na sexta-feira saiu por R$ 230,00. Em Bagé, Rio Grande do Sul, R$ 285,00. Mesmo preço de pirapózinho em São Paulo. No Rio Grande do Sul, a estiagem é a grande preocupação no campo. Mesmo com as chuvas desta semana, a situação das lavouras de milho continua grave. O Jones plantou 30 hectares com milho em Pelotas, no sul do estado, a mesma área da safra passada. Por aqui, ele costuma colher 200 sacos por hectare. Hoje, acredita que esse volume não deve passar de 100. Este ano foi bem pior. Este ano a gente teve dificuldade até de fazer o grão nascer. Nos outros anos ainda ele nasceu, depois sofreu com a seca, mas este ano foi bem complicado. Em todo o estado, a área plantada com milho subiu de 800 para 830 mil hectares. A chuva, irregular e mal distribuída nas regiões produtoras, dificulta a avaliação das condições da safra. Mas a Emater já calcula uma perda provável de mais de 30% na produção. Nós tínhamos uma expectativa da ordem de 6 milhões de toneladas. Hoje, a nossa expectativa, neste momento, porque ainda estamos neste age, quer dizer, ela é em menos de 4 milhões de toneladas. E este ano, de novo, com essa dificuldade em relação à cultura, cultura essencial para o estado. O Oneide é produtor em Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul. Ele plantou 800 hectares de milho, quase o dobro do que a safra passada. Apostou na cultura, mas o clima não colaborou. Nas áreas de sequeiro, deu uma quebra de 50%, 60%. Quando falta água, a quebra é grande. O milho exige bastante água. Para reduzir as perdas, ele investiu na irrigação. Sim, a irrigada também dá quebra em virtude do calor, mas ela produziu bem a área irrigada. O milho é uma cultura que responde. Uma boa adubação de base e água, ele responde. Ele produz bastante. Para o diretor técnico da Emater, a chuva que caiu nesta última semana no estado é boa para os olhos, mas não deve reverter os prejuízos. Qualquer chuva é bem-vinda. Só que, para nós resolvermos o problema da estiagem, você precisa de uma sequência de chuvas bem distribuída, com uma intensidade também adequada. Uma chuva de 10 milímetros interrompe a estiagem por um dia e ela retoma depois. Os campos de arroz também sofrem com a seca. Veja nas notícias da semana. No Rio Grande do Sul, as lavouras de arroz estão em fase final de desenvolvimento. A cultura ocupou quase 840 mil hectares, redução de 12% na comparação com a temporada passada. A estiagem que atinge o estado está prejudicando as plantações. De acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, a produtividade das lavouras deve ser menor do que o esperado nesta safra. E também no Rio Grande do Sul, um desastre ambiental. A falta de chuva fez secar a Lagoa do Peixe, no Parque Nacional, que fica no litoral sul do estado. Milhares de animais morreram. Começou a colheita de soja no Piauí. A área de cultivo foi ampliada e a produção deve passar de 3 milhões e 300 mil toneladas. 10% a mais que na safra passada. Esse é o sétimo ano consecutivo que o Piauí bate recorde na produção de grãos. Está tudo mais verdinho assim, bonito, por conta da boa quantidade de chuva que cai nessa região nesse período do ano. As exportações brasileiras de café em janeiro ficaram em 2 milhões e 800 mil sacas de 60 quilos. Uma queda de 17% na comparação com o mesmo período de 2022. A desvalorização do produto no mercado internacional nos últimos meses fez os produtores reduzirem as vendas. Em São Paulo, os preços do limão Taiti estão em queda. Este mês, a caixa com 27 quilos está sendo negociada, em média, a R$ 9,58. O valor é 62% menor do que o praticado em fevereiro do ano passado e o mais baixo da série histórica do CPEA, iniciada em 1997. E a seguir... Galinhas criadas fora de gaiolas, livres para ciscar pelo pasto. Você vai conhecer uma granja moderna que está apostando alto na produção de ovos orgânicos. A produção de alimentos orgânicos sempre foi mais ligada à pequena agricultura. Mas de uns tempos para cá, projetos grandes começam a sair do papel. Um deles fica em Avaré, São Paulo. É uma granja moderna que produz ovos orgânicos em larga escala. Aquela pergunta que todo mundo faz, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, é o milho e a soja. Luiz, Marcos e Leandro. Três amigos de longa data que, em carreiras ligadas ao mercado de grãos, já foram sócios, concorrentes, clientes e agora sócios de novo. Eles decidiram implementar no município paulista de Avaré um projeto ousado, que pensa a produção de ovos orgânicos, desde o cultivo de milho e soja para fabricar a ração das aves, até a venda desses ovos para o consumidor. Nas nossas pesquisas e andanças, a gente ficou inquieto. Por que tinha tão pouco ovo orgânico no Brasil? E a gente identificou nas conversas que, basicamente, tinham duas respostas. A primeira, ora, não tem ovo orgânico porque não tem milho orgânico. E a segunda é, eu não produzo ovo orgânico porque os protocolos de manejo orgânico não estão definidos. E aquilo que era um problema para todos, uma adversidade para os avicultores, para a gente se tornou um desafio e uma oportunidade. Os sócios, então, estabeleceram três pilares para o negócio. Incentivo ao plantio de grãos orgânicos, bem-estar animal e tecnologia. Esse é o ovo que alguma galinha botou por aí. Pelo menos 70% do custo para produzir a proteína animal vem aqui da lavoura. É que a alimentação das aves é responsável pela maior fatia dos gastos, por causa do preço dos principais ingredientes, milho e soja. Para não faltar matéria-prima para a ração, o pessoal aqui da propriedade cultiva esses grãos em 80 hectares de terra. Só que ao longo dos anos, a ideia é que esse milho e essa soja desapareçam daqui e dêem lugar a aviários, 32 no total. Qual é a lógica? Quem vai produzir esses grãos para alimentar todas as galinhas? Aí entra um dos pilares. Incentivo à produção de milho orgânico e soja orgânica. Hoje, essa nossa área de grãos representa mais ou menos 10% da demanda de grãos que a gente precisa. Então a gente já tem uma rede de parceiros que a gente ajuda a produzir grãos orgânicos, produzindo esses grãos. E a ideia é que ao longo dos anos, essa rede siga aumentando gradualmente quando a gente vai diminuindo a área aqui. E ampliando a área ali. Este é o assentamento Santa Adelaide. Fica pertinho da granja, também em Avaré. 32 famílias vivem aqui. A do Alexandre é uma delas. Eu sou nascido aqui na região, né? Cresci aqui e nessa propriedade faz 20 anos que eu sou aqui. Ela é dos meus pais, né? E há 12 anos eles passaram para mim. Nesses anos todos, a família do Alexandre já produziu leite, banana. Agora está cultivando grãos para as galinhas poedeiras do Marcos, Luiz e Leandro. O Alexandre é um produtor parceiro. 15 hectares que eu vou produzir milho orgânico. 3, 4 centímetros. Alisson é um dos agrônomos da granja. Ele é responsável por procurar os produtores parceiros, como o Alexandre. Depois que encontra, funciona assim. A granja ajuda a custear os insumos para os agricultores desenvolverem o cultivo. E os produtores pagam em milho e soja lá no momento da colheita. A empresa também oferece apoio técnico durante toda a safra, inclusive para a certificação desses parceiros. E garante a compra dos grãos orgânicos num valor 30% maior que o dos convencionais. Para o produtor é bom que ele consegue plantar, garantir total suporte ali na lavoura dele, até mesmo suporte técnico e a venda desse produto. E para a gente, a necessidade nossa é bem grande, né? Nosso consumo de milho e soja para as aves tem uma demanda grande. Então, vem agregar dos dois lados. Da lavoura, os grãos colhidos vêm para a fábrica de ração. Aqui é a cozinha do nosso projeto. É aqui que todo o alimento da galinha é processado. E é uma parte fundamental, eu diria que é o coração da nossa operação. Esses dois caminhões vieram da região oeste do Paraná, trazendo cerca de 70 toneladas de soja. Aqui o pessoal confere os níveis de umidade, impurezas e possíveis danos, defeitos com os grãos. Só então, um dos ingredientes básicos da comida das aves é descarregado. Depois, máquinas vão limpar, secar tudo e a soja, enfim, será armazenada nos silos. A transformação do grão em farelo ocorre dentro desses equipamentos. A fábrica tem capacidade para processar 15 toneladas de ração por hora. É até um cheirinho bom, né? Uma vontade de comer. Ao longo da vida, as aves se dividem em dois espaços. Aqui é o berçário das galinhas. Aqui elas ficam de um dia até 13 semanas. Se bater fome ou sede, comida e água sempre tem. É assim também no aviário de produção. Quando as frangas são vacinadas e atingem a fase adulta, elas mudam para lá. Em cada galpão, vivem 20 mil galinhas. Você conseguir uma certificação de bem-estar animal, no nosso sistema, são nove aves por metro quadrado. O máximo que a gente utiliza são seis aves por metro quadrado. Ou seja, as aves têm 50% a mais de espaço do que o recomendado pelo bem-estar animal. No centro do galpão estão os comedouros, bebedouros e essa placa de plástico, que é a porta de entrada de um coletor de esterco. Ela é perfurada. No nosso caso, a gente colocou um fosso por baixo dela, de forma que as fezes do animal não fiquem em contato com o piso, em consequência, em contato com as aves. Então, todo esse esterco cai nesse fosso. Dentro do fosso, camadas de cal, maravalha, esterco. Mais uma de cal, outra de maravalha, esterco. E esterco, que depois é usado para adubar a lavoura. Na zona central do galpão, também estão localizados os ninhos. Eles são protegidos por cortinas, que ajudam a manter a privacidade das aves na hora da postura. Assim que as galinhas botam, geralmente no período da manhã, o ovo cai numa esteira automática e segue para a sala de seleção. A taxa de postura aqui gira em torno de 96%. Significa que a cada 100 aves, 96 botam um ovo por dia. A gente conseguiu conciliar o bem-estar animal à produtividade. Depois de botar, as aves decidem o que querem fazer. As que querem ficar dentro, ficam dentro. E as que querem sair, saem. As portas ficam abertas. A vontade é delas, então. Exatamente. O pessoal da granja acabou de abrir as portas dos galpões e, aos poucos, sem pressa, as galinhas vão saindo. Todas as 20 mil aves que moram lá dentro têm no mínimo seis horas diárias para passear aqui fora. Sempre que o clima permite, é claro. Não pode estar chovendo, por exemplo. Nessa área externa, tem pasto para elas comerem, árvores para fazer sombra e cercas para protegê-las de possíveis predadores. Tudo pensado para garantir a qualidade de vida das galinhas. Aqui, a gente é muito focado nas cinco liberdades. A liberdade comportamental, fisiológica, ambiental, sanitária e psicológica. A gente trabalha essas cinco liberdades bem a fundo para promover o bem-estar delas. Um dos desafios dessa criação, em que as galinhas têm contato com a área externa, é manter a saúde delas. Nas extremidades do aviário, estão os hospitais, para onde são levadas as aves doentes. Na criação orgânica, o uso de antibióticos preventivos é proibido. Para tratamento de doenças, até pode, em algumas situações e seguindo regras bem específicas. Mas aqui, o pessoal diz que nunca precisou desse recurso. No fim do dia, as aves precisam voltar para o galpão. Instintivamente, quando a luz do sol começa a baixar, elas vão entrando pelas portinhas. Agora, se algumas rebeldes não voltam, tem um truque. A turma da granja aciona o sistema que transfere a comida dos silos para os comedoros. E só de ouvir o barulhinho da ração chegando, as aves... Olha só! Além da lavoura, fábrica de ração e aviários, a propriedade também conta com a sala de ovos. Aqui vocês veem pelo e novo. Aqui a gente vê pelo, vê pena, qualquer tipo de sujidade, a gente vê aqui e retira. Foi investimento alto? Foi, está sendo e será. Aqui, nesse projeto da nossa empresa, nos próximos anos, a gente pretende investir 200 milhões de reais. É um investimento alto, com retorno bom, num setor que vai seguir crescendo. É o que o consumidor busca, é o último degrau da escala e é o futuro. Os ovos que a gente viu na reportagem custam um pouco mais que o dobro dos convencionais. E daqui a pouco, a produção de uva e de vinhos finos em pleno cerrado. E o cultivo do ginseng no Paraná. O cultivo de uva está ganhando espaço no cerrado. Os produtores já construíram até uma vinícola no Distrito Federal, capital do país, como a gente revê agora na reportagem da Caroline Daly. Um pastor de ovelhas... Eu tenho características que são inerentes ao pastor de ovelha, né? Que é uma pessoa paciente, uma pessoa observadora, resiliente, né? Um produtor de grãos... Eu sou apaixonado pela produção agrícola, né? Pelo agronegócio, pela agricultura brasileira, pela agropecuária brasileira. Ronaldo é um homem do campo. Bebeto veio para o campo. A nossa história é sobre essa dupla que encontrou uma forma de unir forças. A gente começa falando da trajetória do Bebeto, que há mais de 20 anos ganhou do pai 70 hectares de terra em Cristalina, Goiás. E resolveu apostar na criação de ovelhas para a produção de carne de cordeiro. Quando a gente chegou aqui, não tinha praticamente nenhuma infraestrutura. Começamos com 20 ovelhas e começamos a construir algumas instalações para acomodar esses animais. Apesar de incomum para o cerrado, a criação de ovelhas deu certo. O negócio cresceu e o rebanho chegou a 1.500 animais. Mas o Bebeto percebeu que era hora de investir em qualidade e não em quantidade. Vendeu parte das ovelhas e decidiu diversificar a produção. Trouxe para a fazenda uvas para a elaboração de vinhos finos. Algo novo aqui na região. Era a oportunidade que faltava para agregar valor à propriedade. É aí que a trajetória do Bebeto se cruza com a do Ronaldo. Mas antes de falar mais dessa parceria, a gente tem que contar um pouco da história do Ronaldo, que é filho de imigrantes italianos. Ele e os irmãos herdaram a fazenda do pai. Em 2011, ele deu o primeiro passo. Montou uma pousada. Mas era só o começo. Um dos sonhos que eu sempre tive foi de fazer um vinho aqui na propriedade. Eu falava isso para a família há anos atrás. Quando o Ronaldo falou assim, vamos plantar uva, o que vocês pensaram? É louco. No cerrado. Doido. Mas todos acabaram comprando a ideia. O filho, Gabriel, se formou em agronomia e se aprofundou no estudo das uvas. A gente deixou a amostra aqui para a gente mostrar os diferentes tipos de solo que nós temos na propriedade. E nós temos também esse solo mais pedregoso. Quando a gente olha dessa forma, a gente pensa que é impossível produzir alguma coisa. Mas com uma correção adequada, uma adubação adequada e uma irrigação, é possível produzir coisas riquíssimas num solo como esse também. E a videira gosta disso aqui? Isso, exatamente. A videira, ela gosta bastante de solos pedregosos e dá um vinho diferente também quando você tem a videira nesse tipo de solo. O Gabriel explica que a uva acabou encontrando condições favoráveis no cerrado. Estamos a mil metros de altitude. As manhãs são quentes e as noites frias. Num único dia, a temperatura pode variar de 8 a 30 graus. Essa diferença da mínima para a máxima é muito importante para uma perfeita maturação ali do cacho da uva no período da colheita. No sul do país, principal região produtora de uva, a colheita é nos meses de janeiro e fevereiro. Já no cerrado, em agosto, foi essa inversão de ciclo da videira que tornou possível o cultivo aqui na região. Mas para isso, os produtores tiveram que adaptar o manejo, usando uma técnica chamada de dupla poda. Funciona assim. Em setembro, as videiras recebem o primeiro corte, chamado de poda de formação da planta. Seis meses depois, em fevereiro do ano seguinte, vem o segundo corte. Aí sim, a poda de produção, que retira os cachinhos ainda em formação e abre espaço para o desenvolvimento de novos frutos, no período mais seco do ano. A irrigação é só por gotejamento. Uma vantagem, segundo Ronaldo. Por não termos chuva, a incidência de fungos é muito menor, mas muito menor. Então, com isso, a gente usa bem menos defensivos agrícolas também nesse período. Por aqui, além da baixa umidade, também tem mais luz do sol. No caso específico da uva, a planta realiza muita fotossíntese durante o dia. Isso propicia mais teor de açúcar para a baga da uva. E à noite, com as temperaturas baixas, a planta não gasta energia. E com isso, preserva acidez para o vinho depois. Foi em outubro de 2018 que o Bebeto, que criava ovelhas, começou a cultivar uva também. Como a propriedade dele fica próxima do Ronaldo, eles já se conheciam e resolveram começar a trocar informações. Eles perceberam que a variedade de uva cirrá foi a que se adaptou com mais facilidade ao cerrado brasileiro, porque resiste bem à seca. Mas os problemas sempre aparecem, né? No caso do Bebeto, uma escolha precipitada. A gente fez uma adubação errada, porque a gente não tinha realmente conhecimento da plantação de uva. E nós perdemos metade, quase, das mudas que foram plantadas naquele ano. Foi um momento muito difícil para refletir e buscar novos conhecimentos para recomeçar naquele momento. O Bebeto, então, resolveu fazer uma nova aposta e abriu as portas da fazenda para o turismo, com eventos de gastronomia. Carne de cordeira ele já tinha. O vinho estava por vir. Foi depois de muito bate-papo com o Bebeto que o Ronaldo também resolveu aliar o turismo à produção de uvas. Por aqui, os visitantes hospedados na pousada da fazenda são convidados a ajudar na colheita, a famosa vindima. Então, pessoal, boa vindima para vocês, tá? E nos vemos daqui a pouco. Obrigado, obrigado. Os produtores contam que o maior gargalo dessa atividade na região do Cerrado era transformar a uva em vinho. É que aqui não existia nenhuma vinícola, nem equipamentos por perto. Foi aí que o Ronaldo e o Bebeto convenceram outros oito amigos da região que também estavam plantando uva a afundar uma vinícola. Juntos, compraram as máquinas necessárias. Ronaldo, o Bebeto e os outros oito sócios esperam que essa experiência inspire outros produtores rurais a se aventurar na plantação de uva no Cerrado. Com essa força da união das dez famílias, das dez propriedades, dos dez amigos, realmente nós realizamos esse sonho de ter uma vinícola no lugar que ninguém sonhava, em Brasília, no Distrito Federal. Então, realmente nos deixa emocionados. Um grinde ao vinho nacional, ao vinho brasileiro. O custo para produzir uva no Cerrado é 30% maior que o do sul do país. Uma planta medicinal está ajudando a melhorar a renda de pequenos produtores do Paraná. É o ginseng. Quase tudo que sai das lavouras é destinado à exportação. Entre os agricultores, a raiz é chamada de ouro em pó. Seu Lauri garimpa na plantação. O agricultor chegou à querência do Norte, no Paraná, há mais de 30 anos. Nenhuma outra planta dá naquela quantia de área o que o ginseng dá. Onde eu planto ginseng, eu tiro, planto milho, planto mandioca. Mas a mandioca, o milho, não chega na metade do que dá o ginseng. O lucro chamou a atenção na década de 1980 e acabou atraindo muitos interessados na fafe aglomerata. Esse é o nome científico desse tipo de ginseng. Uma raiz muito usada como planta medicinal para melhorar a disposição física e diminuir o cansaço. Ele é nativo do extremo noroeste do estado e nasce principalmente nas ilhas do Rio Paraná. O que resultou em uma extração irregular da planta naquela época. Uma associação dos produtores foi criada há quase 20 anos para regularizar o cultivo. Se tocava um fogo na vegetação das ilhas, se queimava fauna e flora, se tinha um dano ambiental violento. E com isso começou também a grande extração do ginseng quase, chegou ao ponto de extinção dessa espécie. Preocupado com o meio ambiente, preocupado com esse fator de extinção dessa espécie, surgiu a associação para produzir ele daqui no continente e preservar o ginseng nas ilhas. Hoje são quase 22 hectares de plantação da raiz em propriedades de 12 agricultores associados à Aspag, incluindo o seu lauri e a dona Leni, que na propriedade deles hoje tem meio hectare da lavoura. Mas isso é pouco. A família Fener perdeu na última safra dois terços da plantação. Uma broca atacou o ginseng. E como um dos diferenciais da raiz plantada aqui no Paraná é ser de produção orgânica, eles não puderam passar nenhum tipo de agrotóxico para eliminar a praga. A orientação do Instituto Rural do Estado é que eles aguardem por cinco anos para plantar ginseng de novo nesta área. No ginseng tudo pode ser aproveitado. A rama picada serve para a indústria de cosmético e como alimento para o gado. A raiz é enviada para a associação. Aqui ela é lavada e passa por um processo de secagem. Depois vai sendo moída até virar o ouro em pó. Ano passado foram produzidos quase 12 toneladas de ginseng, um aumento de 64% em relação à safra anterior. Nossa expectativa é que a gente possa dobrar o plantio para a próxima safra. O Cirino já estudou a FAF e publicou um livro sobre a raiz. Ele explica que pesquisadores japoneses é que identificaram como o ginseng pode ser usado. Tem uma ação muito forte na questão da renovação de células, tratamento da anemia falciforme e em preparações para prevenção de queda de cabelo. Ela tem umas propriedades que foram desenvolvidas para inseticidas. Já tem até patente dela como antialérgico, antirruga. Ela é uma planta bastante, vamos dizer, eclética na sua ação. Em 2022, o faturamento dos produtores foi de quase 600 mil reais. 95% desse valor veio de vendas para o exterior. De um ano para o outro, a exportação de ginseng quase dobrou e chegou a 11 toneladas. O faturamento no mercado externo foi duas vezes maior. Com o ginseng, o que o senhor conseguiu fazer na sua vida? A gente, quando chegou aqui, não tinha nada. Hoje eu tenho tudo, não me falta bem dizer quase mais nada. Ajudei os filhos, fiz casa para todos os filhos, comprei o sítio para os filhos e estou construindo a casa. Tenho caro, tenho gado, tenho tudo. Tudo do ginseng. Essa semana, os governos do Uruguai e da Argentina confirmaram os primeiros casos de gripe aviária em aves silvestres nos dois países. Por aqui, o Ministério da Agricultura disse que o Brasil continua livre da doença, mas anunciou um aumento no status de vigilância em todo o país. Vamos ver agora outras notícias do campo. Os preços dos ovos estão em alta. A menor oferta do produto no mercado está fazendo as cotações subirem. Em São Paulo, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos passou dos R$ 161 este mês, valor 13% mais alto que na mesma época do ano passado. O Brasil mandou mais carne para o mercado externo em janeiro. Foram quase 184 mil toneladas, crescimento de 17%, mas com a queda no preço, as receitas cresceram menos, 7%. A China foi o principal destino da carne brasileira, com quase 30% do total exportado. Em São Paulo, produtores de mamão estão animados com o preço da fruta. O clima desfavorável nos principais estados produtores, como o Espírito Santo, reduziu a oferta de mamão no mercado, o que beneficiou os agricultores paulistas. Eles estão recebendo R$ 4,50 por quilo, 80% a mais que na mesma época do ano passado. Em Alagoas, mais de 150 jacarés do Papo Amarelo foram encontrados vítimas dos maus tratos em um criadouro que fica na capital, Maceió. Os animais foram abandonados há pelo menos seis meses, sem comida nem água potável. Eles estavam se alimentando das carcaças dos jacarés que já haviam morrido e apresentavam quadros graves de desnutrição. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente do Estado, a reintrodução desses animais na natureza é inviável. Os proprietários do local foram autuados e multados. Aqui em Goiás, 139 pessoas foram resgatadas de uma usina de cana-de-açúcar, onde eram mantidas em condições análogas à escravidão. Segundo as investigações, elas estariam cumprindo cargas de jornadas exaustivas e em condições precárias de alojamento. Os donos da empresa serão autuados e terão que pagar as indenizações aos trabalhadores. E no próximo bloco, uma viagem à Serra da Canastra. Você vai acompanhar o trabalho dos produtores para colocar o queijo da região entre os melhores do mundo. Até já! Mais um produto do nosso campo ganhou fama internacional, o queijo canastra. Eu fiz uma viagem à Serra da Canastra para entender o que contribuiu para a evolução do queijo que vem de lá. Riscar o chão da Canastra agora em 2022 levanta a poeira da primeira viagem que fiz por aqui em 1997. Poeira não, barro. Ô viagem custosa! Nosso carro não vencia os atoleiros. E o jipe... Ela afundou até o eixo ali agora. As caminhonetes 4x4 escaladas para ajudar também não davam conta. Acabamos rebocados várias vezes. Hoje, tamancinho. Povoados de terra batida já estão com as ruas calçadas. E o asfalto nos leva muito bem até São Roque de Minas, que se tornou a capital da região geográfica do queijo canastra. São Roque de Minas é uma cidade cercada por fazendas de queijo. Olha só, bem próximos da zona urbana, transpondo um quadro de café, que é outra riqueza da região, chegamos a uma propriedade centenária, que está na criação de gado de leite desde os idos de 1800. Bom dia! Esta é uma entre cerca de 800 fazendinhas familiares de queijo que existem na canastra. Guilherme Henrique Dias fez agronomia e mestrado em alimentação de gado. Voltou para ser queijeiro, modernizar o negócio. A gente aplica muito o conhecimento da faculdade, da universidade, no dia a dia também na fazenda. Fazenda antiga tem história. Ele até montou um quartinho de reminiscências. A banca de fazer queijo do pai era de madeira, olha, a do avô de pedra. Hoje, a exigência é banca de inox. No tempo do carro de boi, o queijo era praticamente uma mercadoria granel. Virou o indivíduo. Aliás, talvez seja mais adequado agora a gente falar não em queijo canastra, mas em queijos da canastra. São vários os tipos. O que você comprou hoje pode ficar diferente amanhã. Evolui como o vinho. Nós fizemos muitas melhorias na fazenda. Com novas práticas de fabricação, a fazenda Capela Velha alcançou o selo arte. Cada peça já sai com uma etiqueta de identificação. É uma espécie de passaporte, salvo conduto, para vender fora do município. Hoje, todos os queijos da fazenda saem regularizados e caminham para o Brasil inteiro. Muita coisa mudou, o jeito de fabricar, até os produtos se modernizaram, mas uma coisa permanece aqui na Serra da Canastra. Quem trabalha com queijo tem que frequentar as madrugadas. Hoje, já antes do sol nascer, a gente está numa fazenda de São Roque de Minas, que há cinco gerações entrega o queijo artesanal. Quem ajuda aí no curral é o Gustavo, 23 anos, quinta geração, sendo o pai, Carlos Henrique da Quarta. Aqui tem que ser cedo, é muito trabalho, tem dia que tem que interacar à noite, né, pai? É, tem que pegar cedo, porque senão o dia fica pequeno. Regra número um, você não faz um queijo bom a partir de um leite ruim. Por isso, desde a captação, há que se cumprir a risca, a regra número zero dos laticínios, higiene. É um cantante e sorridente garoto de Ipanema, Santana de Ipanema, Alagoas, o Hernandes Batista, que cabe manter tudo nos trinques na sala de ordem. Ele já fazia queijo na terra natal, mas só aqui veio aprender a importância e o resultado das boas práticas. O queijo daqui é muito bom. Tem diferença do queijo daqui, do queijo lá de Alagoas, queijo fazia ou não? Tem, tem bastante diferença. No sabor, entendeu? Daqui eu achei bem mais saboroso. A fazenda não poupou recursos para que o leite saia da teta da vaca e vá canalizado direto para uma filtragem de tambor já dentro da queijaria. Você não faz um queijo bom com leite ruim, mas você pode fazer um queijo muito ruim com leite bom, se não seguir os protocolos. Hoje a gente usa um coalho importado, que é um coalho muito bom, sabe? Ele dá um gosto diferente no queijo, ele não dá aquele amargo que muitos quilos dão. Carlos Henrique conta que, para seguir as normas de fabricação, assim como o Guilherme, que vimos há pouco, fez nova queijaria. Revestimento de piso, parede, bancas, prateleiras, tambores, pá de mexeção, panos de espremeção, tudo é material que evita contaminação. Para se trabalhar aqui, há que se paramentar, da cabeça aos pés e limpar, limpar. Para coalhar bem, granular bem, informar bem, se desenvolver bem, uma primeira etapa lá atrás foi decisiva. Um, vacas saudáveis. Dois, alimentação de boa qualidade. Olha para você ver como é que, no aspecto social, fazendo uma reportagem de queijo, a gente testemunha uma virada de quadro na Serra da Canastra. Antigamente, costumavam dizer que aqui não era lugar de vir, era lugar de ir embora. Porque não tinha emprego, a moçada tinha que vazar para poder trabalhar. O Edivaldo Aguilar veio de Salinas, norte de Minas, preencher vagas aqui. Quantas pessoas? Somos cinco e pai e mãe. Hoje, todo mundo colocado? Aqui, trabalhando. E aqui você trabalha diário ou é fichado? Fichado. É. Carteiro assinado. Carteiro, tudo direitinho? Tudo direitinho. Você mora aqui ou na cidade? Moro aqui na própria fazenda. Paga aluguel? Pago não. Paga luz? Também não. Água? Não. Leite? Não. Queijo? Também não. Ué, tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não? Muito bom. No entanto, a esposa do Edivaldo, a Irene, não contém as lágrimas. De saudades da família que deixou na Bahia. Mas, logo, deixa o riso romper o choro. Até agora tá dando. Você já mexia com queijo antes? Não. Aprendeu fácil? Aprendi. Ela trabalha na queijaria junto com a Silmara, Lagoana, esposa do alegre retireiro Hernandes e que também mora na fazenda. E aqui que tem amizade, legal, você tá muito bem? A gente se dá muito bem. Dá pra guardar o dinheiro? Dá. Tá dando? Dá. É. A fazenda produz atualmente cerca de 1.500 queijos por mês. E já requer seis funcionários em tempo integral pra dar conta do serviço, até a embalagem e expedição. Recentemente, um celebrado site que avalia produtos regionais, o Taste Atlas, um mapa de sabores, colocou o Canastra entre os dez melhores queijos do mundo. Uma conquista que não se deu por acaso. Tem uma máxima de roça que diz que você não faz uma boa cerca se não tiver um bom esteio. É de apoio, suporte que estamos falando. No caso dos pequenos produtores de queijo da Serra da Canastra, esse mourão de sustentação veio através de uma cooperativa de crédito. Uma iniciativa que, no princípio, reuniu 20 pessoas numa sala pequenininha e hoje ocupa 1.800 metros quadrados, contando com mais de 40 mil associados. Nós somos, entre aspas, banqueiros. João Leite, ou simplesmente Joãozinho, como é chamado, é um dos fundadores e presidente da Cicobi Saron, a cooperativa de São Roque de Minas, integrada ao sistema brasileiro de cooperativas de crédito. Ele lembra que em 1991, nenhum banco queria se instalar na cidade. Hoje, a organização tem um patrimônio de quase 80 milhões de reais e soma 22 agências em 18 cidades da região. Nós começamos, em dinheiro de hoje, algo em torno de 15 mil reais de dinheiro já administrado por nós, que teve origem dos pequenos produtores de queijo da Canastra. E deveremos chegar ao primeiro trimestre de 2023, um bilhão de reais. Esse, entre aspas, banco próprio, formado com o dinheiro das próprias famílias da Canastra, é que vem financiando as melhorias nas propriedades. Deixa eu conferir agora se está tudo certinho. Por reinvestir os lucros aqui mesmo, a Saron virou um exemplo mundial de sucesso cooperativo. Já foi até tema de um livro. E vem gerando filhotes sociais, como a APROCAN, Associação dos Produtores de Queijo da Canastra. Aqui está sendo montada a primeira escola de mestres queijeiros do Brasil. Daí não ser surpresa o tanto de medalhas, prêmios, que a gente vê pelas queijarias da Canastra. O Ivair e a Lúcia, por exemplo, ganharam superouro na França. Muito grandioso isso que aconteceu na França. O queijo atualmente atrai tanto turista quanto as cachoeiras da Canastra. Veja no próximo bloco. Hoje, no Autoesporte. Elétrico blindado, que vai ser a primeira vez. Conversíveis que encantam. Com essa capota de lona, olha, o vidro deita. Rodas pra que te quero. Um diamantado, né? A roda inteira ficou com aquela aparência de usinada. Uso de películas com novas regras. Dois foras de série. 9 mil é inteiro. É hoje, depois do Globo Rural, no Autoesporte. Voltamos com a segunda parte da reportagem sobre os queijos da Canastra. Nós vamos ver agora que um mesmo queijo pode ter muitos sabores. E que nas fazendas a sucessão familiar está ocorrendo num ritmo interessante. O costume de criar vacas nos Alpes é coisa muito antiga. Em 1992, quando o Globo Rural esteve na Europa, me chamou a atenção a casa do pequeno produtor nos Alpes suíços. Gente simples, com formação equivalente ao nosso ensino fundamental, com a parede forrada de diplomas certificados, como se a gente estivesse, assim, no consultório de um médico, de dentista, evidenciando a especialização do profissional. E não é que 30 anos depois, na Serra da Canastra, encontramos o mesmo tipo de identificação? Estamos agora no sítio, na queijaria do Ivaí e da Lúcia, que estão caçando lugar para pendurar as titulações mais recentes. Quantos prêmios já receberam? 18 prêmios, com 11 nacionais e 7 internacionais. E o mais importante, o principal? O principal é o prêmio que foi da França, né? Concorreram com queijos franceses e de outros países europeus. Ficaram com a medalha Super Gold. Eu não sabia que era Super Gold. Tive que ligar para a minha filha, a Ângela, que mora em Pioí. Ô, filha, o que é Super Gold? Ela, o pai, é Super Ouro. Na verdade, ganharam dois prêmios. E é capaz de você estranhar os tipos. O queijo da manhã foi galardoado com a medalha de bronze. O queijo da tarde é que tirou a nota máxima. Quando a Ângela falou que é Super Ouro, os dois olhos meus olhando para ela e ela para mim, aí foi só lágrimas descendo. Não saiu palavra, não saiu nada. Nossa, foi muito forte. Muita emoção. Emoção que rebrota cada vez que tocam no assunto, porque esse prêmio representa para eles um troféu de superação. Eu vinha num momento de depressão, coisa de saúde. Dez anos atrás, Ivair teve problema de coluna, depressão e sofria de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha rituais o tempo inteiro e aquilo me estressava muito, me deixava muito chateada. Em 2012, a gente tinha dificuldade de pagar a faculdade da nossa filha mais velha. O casal parceiro começaram a se reerguer quando fizeram o Empretec, um curso da ONU dado pelo SEBRAE para empreendedores rurais. Agora, fazem um queijo autoral. Se beneficiaram bastante de intercâmbios. Acolheram dicas primorosas de produtores, especialistas franceses e italianos que a cooperativa tem trazido para cá, como a maturação. As pessoas chegavam aqui e achavam que se o queijo passasse de 30 dias de maturação, ele já estava estragando. Foi um achado perceber grande virtude no que era considerado um defeito, o mofo branco. Eles pararam com a prática de raspar a casca do queijo e abaular as bordas, como quase todo mundo faz ainda, para deixar o queijo lisinho, amarelinho. Aqui, o fungo branco toma conta naturalmente. A gente não deixa de ser caipira, mas está sempre buscando conhecimento. Isso é muito importante. O queijo de leite cru é um produto vivo. Ele sofre mudanças, mas ele não estraga com o tempo. O queijo de 30 dias tem um sabor, o queijo de 60 dias tem outro, de 90 e assim vai. Casca florida é como chamam esse queijo coberto de mofo. Estão vendendo a 100 reais a peça da manhã, a da tarde a 150. Mais caro, porque tem mais corpo e guarda mais gordura, devido ao tempo mais curto entre uma ordenha e outra. Antes, a nossa queijaria era esse pequeno espaço aqui. Deixando as salas de fabricação e cura, Ivair me convida a ver uma experiência nova. O fantástico é aqui, onde eu vou te mostrar agora. Aqui é a nossa primeira queijaria. Ele passou a usar o antigo recinto como cave de cura também, para a maturação mais longa. Esses queijos aqui estão com um para 12 meses de maturação já. Aqui o casca florida ganha tons naturais avermelhados e abriga organismos aos quais o consumidor brasileiro ainda não está familiarizado. O queijo atrai o ácaro e o ácaro começa a agir. Além de consumir o queijo, ele dá outros sabores para o queijo. Hoje tem pessoas fanáticos que gostam do queijo com o ácaro. Ivair não é o único nesse caminho. Falava que o queijo era doente. O queijo dava proteólise. A proteólise, a proteína do leite, ela vira quase que um iogurte natural. Nossa, meu queijo adoeceu. Tá podido, joga fora. Não, pelo contrário. Aquilo ali é qualidade. E é tudo canastra. Em períodos de maturações diferentes. Joãozinho Leite está entre os que buscam criar e até recriar tipos de queijo. Como o canastra real de 5 quilos, que exige 65 litros de leite, que era feito lá no tempo do império. A mesma massa que se faz esse queijo, faz o real. A diferença está onde? No tamanho. O tamanho do queijo identifica uma flora microbiana específica aqui dentro. De um modo muito simples, pode-se dizer que a cura é uma microscópica luta do bem contra o mal. Os micro-organismos saudáveis predominam sobre os patógenos, os que causariam doenças. E a canastra é pródiga em micro-organismos nativos. Por isso é que quase toda queijaria aqui tem coletores, como este caninho, que desce da bancada para captar os pingos de soro. Isso representa a alma microbiana do ambiente, que vai ser acrescentada ao leite do próximo queijo. É aquilo que, teoricamente, professores europeus que tiveram aqui, especialistas, disseram. Vocês têm uma das melhores regiões do mundo para produzir queijo. Assim como nas mais afamadas regiões queijeiras do mundo, aqui o canastra virou atração turística também. Isso aqui é uma bica de pérola rosa. Aí a Solange recebe um grupo na Capão Grande. Bom, gente, vamos tomar um cafezinho aqui, umas quitandinhas da fazenda. Eita! Vamos comer queijo, gente. Além de saborear o queijo ao pé da vaca, o visitante aqui passeia pelo cotidiano dos antepassados. Cangalhas, pedras de amolar, debulhador, coxa bordada da bisavó agora ornando a parede. Gente, agora vamos conhecer a queijaria? E bate pernas diante das vitrines de fabricação. As salas das novas queijarias têm sempre uma parede de vidro para que o turista possa ficar espiando. Dependendo da hora, sempre vê algo interessante. Mas olha, gente, nossa história não termina aqui. Tem outra coisa que me chamou muita atenção nessa viagem pelo mundo dos queijos da canastra. Quantas vezes você estudou ou aprendeu a fazer queijo na escola? Pois aqui em São Roque de Minas, embora o assunto ainda não faça parte da grade curricular, as crianças têm aulas sobre queijo da educação infantil até o ensino médio. Boa tarde, Mataral! Esta aula acontece numa classe maternal com alunos de 4 a 5 anos de idade. Estamos numa escola da Cooperativa Educacional, instituição particular fundada há 23 anos pela Cicobi Saron, a organização que já mostramos. Todos aqui filhos e filhas de cooperados. Quantos anos você tem, Hugo? Quatro. Quatro anos. Desde quando você come queijo? Faz tempo? Desde quando que eu tinha três anos. Será que o queijo é doce ou é salgado? Salgado! Ele é leve ou é pesado? Pesado! É interessante, para mim, inusitado ver que é possível servir até uma aula com queijo. Nos faz lembrar Paulo Freire, ensina-se mais fácil com o que é conhecido. O material gastronômico vira educativo, como faz aí a professora Viviana Márcia da Silva Filho. Com o queijo, eu posso ensinar a textura, explorar os cinco sentidos, o cheiro, o sabor, o formato, a cor. Então, assim, dá para você explorar ele de diversas formas. Quem gostaria de conhecer a história do queijo? Sim! Complementando a parte intelectual, passa-se a outra categoria pedagógica, a vivencial. A maioria aqui mora na cidade ou em sítios bem próximos. Todos nós aqui em São Roque, em algum momento, a nossa história de vida se cruza com a história do queijo. Maria José de Faria Leite, diretora pedagógica da Cooperativa Educacional, lembra que a demanda por mão de obra está aumentando. Talvez só uma ou outra dessas crianças venha se tornar queijeiro, queijeira propriamente. Faz urgência despertar vocações para toda a cadeia produtiva do queijo. Que abrange veterinária, agronomia, zootecnia, biologia, engenharia, hotelaria, transporte, comércio, comunicação. Hoje, o que nós temos? Produtores rurais, né? Jovens. E que eles precisam transformar o que era o queijo de subsistência em um empreendimento. E esse empreendimento se torna sustentável. E a gente tem a preocupação com a sucessão também no campo. Sucessão sustentável é o que a gente vê na última parada desse nosso giro pelo mundo do queijo da canastra. Vale da Babilônia, rincão que o Globo Rural já visitou, bem na suvanca da serra, como diz o povo aqui. Corria o ano de 2009, quando flagramos nesta propriedade um sucessor ensinando um sucessorzinho. Gervásio Almeida é filho de Reinaldo Almeida, o avô do João Vitor, que tinha então dois anos de idade. Quanto que pesa, você já sabe ou não? Um quilo. Um quilo? É. E não é que aquela mãozinha que apertava delicadamente a massa na forminha merendeira, hoje já se iguala ao tamanho da mão do pai? Amanhã, depois da escola, você ainda vai conseguir dar uma mão pra nós ou não? Acho que vou. Pois é, os dois hoje endividem a bancada. Bom, agora nem precisa perguntar se ele aprendeu, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Não é possível. Isso ainda é uma gorgia. É bom aluno, é bom ajudante, é um bom filho. Você tá em que ano na escola? No nono ano do ensino fundamental. Alguma vez teve vontade de morar fora, de ir pra cidade? Não, ainda não tive essa vontade, não. Prefiro ficar aqui na roça mesmo. Para a mãe Luciana, a avó Eliomar, João Vitor é um menino de ouro, multitarefa. Ajuda a cuidar do irmão e abraça qualquer serviço. E você já tem uma coisa definida, assim, quando você sonha sua vida logo pra frente ali, terminando o ensino fundamental? Ah, eu penso, assim, fazer um curso, né, pra aprender um pouco mais e depois voltar pra continuar. Continuar aqui. Voar pra fora? Ah, não, não penso, não. A gente pode ver no João Vitor o ontem do Gustavo, do Guilherme, do Carlos Henrique, do Ivair, do Joãozinho Leite. Gente que tomou queijo na veia e ganhou gosto pela vida de roça. Tem um ditado que diz, quer saber como está o presente de uma pessoa, olhe para o passado dela. Quer saber do futuro, olhe para o presente. Pelo jeito, o queijo canastra está bem representado. A Associação dos Produtores calcula que o queijo leva pra dentro dos sítios e fazendas da canastra algo perto de 160 milhões de reais por ano. O Globo Rural de hoje fica por aqui. Um bom dia pra você. Bom carnaval, boa semana e até domingo que vem.